Opa, vem cá! Quer aprender como estudar matemática para o concurso do MP São Paulo com a Banca FGV? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar como é possível usar a matemática a seu favor para passar na prova do MP São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes, para cima da Banca FGV. É isso aí, família. Então, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa aulinha. Mas antes de aplicar e detonar as questões com o método MPP, vamos trocar uma ideia. Eu preciso falar para vocês, eu preciso trocar essa ideia com vocês sobre a tríade do método MPP. Marcão, o que seria a tríade do método MPP? A tríade do método MPP, família, são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. São as três técnicas que vão fazer você chegar na sua tão sonhada aprovação. Então, vamos lá. Preste atenção. Rapidex, ó. Primeira técnica. Está aqui, ó. As três técnicas já estão aqui, ó, para a gente detonar, ó. A primeira, vamos lá. Primeira técnica do método, Marcão, vamos lá. Direto ao ponto. Primeira técnica do método. É o método dos cinquenta. O método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, nós vamos aprender a interpretar as questões. Né? Sua maior dificuldade. Né? Pô, Marcão, como é que eu faço para interpretar? Ah, pô, não consigo, tal e tal. Então, com a primeira técnica, você vai acabar com isso. Né? Você vai aprender ali a interpretar as questões. Né? Você já vai saber ali qual é o assunto, né, daquela questão. Você já vai saber ali o que o probleminha está pedindo. Beleza? Então, com a primeira técnica, você vai aprender o quê? Você vai aprender a interpretar as questões. Então, aí, você já tem meio caminho andado. Você já tem metade do exercício. Por isso que o nome é método dos cinquenta. Marcão, eu sou aquele cara agoniado. Né? Eu já quero aprender, né, a resolver. Né? Eu quero resolver. Eu quero saber o macete. Aí, entra na jogada, né, a segunda técnica. Já está aqui, ó. Com a segunda técnica, calma, agoniado. Você aprende a resolver, né, as questões. Você aprende a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. Qual macete você deve utilizar. Né? É aquela parada mesmo, né, de bater o olho, né. De tanto você estudar, revisar e exercitar, ó. Técnica R. O que que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. É um processo. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você acaba ficando, ó, grandão. Então, né, você passa a ser o cara. Por quê? Você já vai bater o olho de tanto você praticaria, ó. Estudar, revisar, estudar, revisar. Você vai acabar batendo o olho ali nas questões e já vai saber o que tem que fazer. Então, com a segunda técnica, você aprende a resolver as questões. E a terceira técnica, eu falo para os alunos, né, que é a cereja do bolo. É a técnica 20-80. É a prática, né? Não adianta. Você não vai aprender matemática sem exercícios, né? Tem que ter prática. Aí entra a jogada da terceira técnica, né? Que é a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, lá no grupo dos 5%, que é o grupo dos nossos alunos, né? Nós patenteamos como o grupo dos 5%, né? O foco lá é no exercício. Tem teoria? Tem, claro. Tem teoria. Só que a teoria já é direcionada. Não é aquela coisa amassante que você vê aí na concorrência. Lá no nosso curso do MP São Paulo, você já vai ter aquela teoria enxutinha, direcionada já para o que interessa, né? Para deixá-los aí de cara para o gol. E juntando aí as três técnicas, você seguindo o método, você vai chegar aí na sua aprovação. Legal? Então, falamos aqui rapidamente da tríade do método MPP, né? Que são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Agora, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, chegou a hora. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Legal? Chegou a hora. Chegou a hora da gente brincar um pouquinho. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela, família. Caneta e papel na mão. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Primeira coisa que o aluno tem que fazer no exercício é interpretar. Legal? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Tudo questãozinha da FGV 2022. Vamos lá. Em um grupo de pessoas, sublinhar para interpretar. 40% delas são homens. Em relação ao número de homens, o número de mulheres representa. Então, família, interpretando aqui a questão, através da primeira técnica, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. é um probleminha clássico de porcentagem. Onde ele está querendo saber aqui o percentual de mulheres em relação ao número de homens. Ele está querendo saber o percentual de mulheres em relação ao número de homens. não é em relação ao total de pessoas, é em relação ao número de homens. Ah, Marcão, em relação ao total, em relação a todas as pessoas do grupo? Não. Ele deixou bem claro. Por isso que entra a primeira técnica. É a interpretação. Ele quer saber o percentual de mulheres em relação ao grupo todo? Não. Ele quer saber o percentual de mulheres em relação ao número de homens. Legal? Fique bem claro isso aí para a gente. Beleza. Interpretamos a questão. Interpretou, resolve. É só ter paciência. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão de porcentagem. Qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar para resolver esse tipo de questão? Então, para resolver esse probleminha de porcentagem, eu tenho que usar aqui duas ferramentas. Eu tenho que usar aqui a técnica da ramificação. Nós vamos utilizar aqui a técnica da ramificação. E depois, nós vamos utilizar aqui uma regrinha de três. Nós vamos aplicar na questão uma regrinha de três. Beleza? Então, duas coisas. Primeiro, nós vamos utilizar a técnica da ramificação e depois nós vamos aplicar ali no problema uma regrinha de três. Legal? Marcão, o que é isso? Técnica da ramificação. Calma. Vou te mostrar agora. Vem comigo. Vamos lá. Vamos agora executar aqui a missão. É assim que nós ensinamos para a galera do grupo dos 5%. Para o grupo dos nossos alunos lá do curso do MP São Paulo. Eu tenho certeza que você vai fazer parte desse grupo. Tem uma surpresinha aí. Não vá embora, porque nessa aula de hoje eu tenho uma surpresa muito legal para você que quer estudar com a gente. Você que sempre quis estudar. Então, fique até o final da aula, porque tem uma surpresa bem legal aí para vocês. Beleza? Mas vamos lá. Voltando aqui para a questão. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no exercício é jogar um valor. Sempre que a questão não fala nada, a gente não sabe o total de pessoas. Então, sempre que a questão não fala nada, a gente vai supor a gente vai jogar o valor 100. A gente vai supor que tinha ali nesse grupo 100 pessoas. Então, não falou nada, coloca o 100. Ah, Marcão, posso colocar ali 53 pessoas? 123 pessoas? Pode. Só que vai complicar a tua vida. O 100 é para facilitar ali o cálculo. Então, a jogada é jogar o bisu é você sempre colocar o 100. Se o problema não falar nada, coloca o 100. Então, tem 100 pessoas. Agora, entra a ideia da ramificação. Né? Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Eu vou ramificar aqui. Eu sei que dessas 100 pessoas tem ali homens e mulheres. Temos homens e mulheres. Então, ramificar para organizar. Aí, ele falou aqui. 40% são homens. Goiabada. Eu vou pegar aqui. 40% de 100. Pô, como é que eu faço essa continha aqui, ó? Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Ó, corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Pô, pô. Aí, eu vou multiplicar aqui o que sobrou. Ó, 40 vezes 1 vai dar quanto? 40. Então, eu tenho 40 homens. Pô, se eu tenho 40 homens, quantas são? Né? Qual seria a quantidade de mulheres? 60, né? 100 menos 40. Que vai dar 60. aí, Marcão? Acabou, né? Fatality. Por quê? Agora, tem como encontrar a resposta. Ó, em relação ao número de homens, o número de mulheres representa, então, em relação a quem? Ao número de homens. em relação ao número de homens. Então, família, a quantidade de homens é a nossa referência. Então, como é que vai ficar aqui a minha regra de 3, ó? 40 vai estar para 100%. Por quê? É em relação ao número de homens. Então, o número de homens é a minha referência. Então, 40 vai estar para 100%. E 60 vai estar para quanto? Para X. Aí, nem troca ideia, ó. Cruzou, ó. Multiplicou. 40X é igual a 6.000. X vai ser igual a 6.000 dividido por 40. Faca 1, 0, ó. Poupou. 600 dividido por 4 vai dar 150. Legal? Olhando ali, gabarito letra E. marco o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Olha como ficou fácil com o método MPP. Legal? Esse é o método que vai te aprovar. Legal? Tudo lindo? Maravilha, né? Então, primeira questão para a conta. Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui da FGV, ó. 2022, PM São Paulo. Vamos lá. Como é que funciona aqui a parada? Primeiro interpreta, depois resolve. Para interpretar, ó. Matemática é repetição, cara. Para interpretar, vamos utilizar aqui a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50 ou método das marcações. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Começando aqui, ó. De um grupo de mil soldados, uma parte foi dividida em grupos de 15 soldados e o restante foi dividida em 5 grupos de 17 soldados. O número de grupos de 15 soldados é... Então, família, a gente aprendeu isso desde pequenininho, né? Quando não sabe, chama de X, né? Então, quantidade de grupos, pô, eu não sei, então eu vou chamar de X. Então, com certeza aqui, família, para a gente descobrir esse valor de X, a gente vai ter que montar ali uma equação. Então, ficou muito claro para a gente que essa questãozinha aqui é um probleminha. É um problema envolvendo equações. Eu vou ter que passar do português para a matemática. Como é que eu passo do português para a matemática? Montando ali uma equação. Então, é um probleminha. É um probleminha envolvendo equações. Sempre que você faz essa transição do português para a matemática, é um probleminha envolvendo ali equações. Legal. Lindo demais. Já interpretei e já sei ali o que o problema está pedindo. Interpretou, resolve. Já sei que é um probleminha envolvendo equações. Agora, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Aí entra a técnica R. Qual é a forma correta para se resolver um probleminha envolvendo equações? Pô, Marcão, lá no grupo dos 5%, no curso do MP São Paulo, você ensinou para a gente o TTE. Pô, o que é o TTE? Pô, o que é o TTE? Transformando textos em equações. É a transição do português para a matemática. Transformando textos em equações. Vamos lá. Como é que a gente vai transformar isso? Aí entra um pouquinho de interpretação também. Ele falou que tem mil soldados no grupo. Só que ele pegou esses mil soldados e dividiu em dois grupos. Não é isso? Então, se eu pegar a quantidade de soldados do grupo 1 e somar com a quantidade de soldados do grupo 2, isso aí tem que dar mil. Sim ou não? Soldados do grupo 1 mais soldados do grupo 2 tem que ser igual a mil. Mas como é que eu encontro a quantidade de soldados? É só multiplicar. Não é isso? Ó, grupos, né, quantidade de soldados no grupo de 15 soldados. Pô, então, cada grupo tem 15 soldados. Se eu tenho x grupos, teremos aqui 15x soldados. Né, para saber o total é só multiplicar. Pô, cada grupo não tem 15? Então, se eu tenho x grupos, então, eu tenho 15x soldados. Beleza? Mais, quantidade de soldados do grupo 2, ó. O grupo 2 foram 5 grupos de 17 soldados. Aí, é só multiplicar. É só multiplicar 17 vezes 5, para saber o total. Isso tem que ser igual a quanto? Mil. cabeça de gelo, né? Olha que lindo. 15x mais 85. Isso tem que ser igual a mil. Ó, gotinhas do saber, 15x é igual a mil menos 85. Ó, sem correria. para você não errar. 15x vai ser igual a 915, não é isso? x é igual a 915 dividido por 15. Aí, você pode quebrar aquela divisão ali, ó. 915 é a mesma coisa que 900 mais 15. cabeça de gelo, dividido por 15 vai dar 60. 15 dividido por 15 vai dar um marcão, não acredito. É isso aí, 60 mais 1, 61. É o quebra-quebra. Tá vendo? É o quebra-quebra. Legal? O estado do quebra-quebra? Então, é isso. Ficou ali em cima, mas você sabe que é 1, né? Olhando ali as opções, gabarito letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei que você tá olhando tudo isso aí, né? E não tá acreditando, né? Porque são anos de sofrimento, né? São anos de sofrimento e você já não aguenta mais, né? Fazer investimentos, né? Gastar o seu dinheiro aí tão, né? Suado com métodos que não funcionam mais. E você deve estar aí com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Caramba! Pô, não é possível, né? Deixa eu ver aqui. Em 20 minutos, né? Quase 20 minutos de aula, pô, eu tô entendendo, né? A tão temida matemática da FGV. Pô, não é possível. Família, de boa, se eu não estivesse vivenciando diariamente a transformação na vida dos nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%, que são os alunos do MP São Paulo e de outros cursos, eu também ficaria com essa pulguinha atrás da orelha. Eu também ficaria com essa pulguinha atrás da orelha. Por isso que toda aula nós mostramos, né? Nós mostramos pra vocês, né? Relatos dos nossos alunos. E esse relato aqui, cara, me emociona muito, muito, por quê? É da nossa aluna Francine e ela ficou em sétimo lugar no TJ São Paulo. Olha que legal. Minha mãe comprou esse curso pra mim focado no TJ São Paulo Interior. E desde a primeira aula, eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansativa a rotina e vocês conseguiram deixá-la muito mais deve. Animada? Então, queria deixar aqui o meu agradecimento, pois passei em sétimo lugar e não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigado a Marcão e Renato. Vocês são incríveis e eu indico para todo mundo. Então, família, sem rodeios, se você quer ter o mesmo resultado que a nossa aluna Francine, você não pode deixar de participar da nossa imersão de raciocínio lógico para o MP São Paulo. Tá legal? E nesse evento, nessa imersão, você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico da FGV para passar no concurso, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio em raciocínio lógico. Então, o grande dia está chegando dia 15 do 9, tá? às 20 horas ao vivo aqui no nosso canal. E para participar, você tem que se cadastrar. Legal? É um evento fechado. Legal? É fechado. Tá? Não vai ser liberado para todo mundo. Vai ser no nosso canal, mas vai ser um link, né? Privado. Beleza? Não vai ser liberado para todo mundo. Ah, Marcão, é no YouTube? Mas é privado. Tá legal? A gente vai enviar o link pelo grupo do WhatsApp. Então, você tem que entrar no grupo do WhatsApp, senão você não terá acesso ao link e você não vai assistir a aula, porque a gente não quer, né? A gente não está avisando aí quantidade. A gente quer pessoas realmente que estão comprometidas com o MP. Porque nesse evento vai ter uma surpresa, né? Eu não posso dar o spoiler. Quem participar desse evento, você que sempre quis estudar com a gente, então, participe desse evento. porque nesse evento vai rolar uma surpresa insana que você não tem noção, mas só para quem participar. Então, entre agora mesmo aí no grupo do WhatsApp para você não perder nenhum detalhe. Legal? E não compre o curso do MP São Paulo. Tá legal? Se você tem interesse de comprar o curso, deixa para comprar aí na quinta-feira. Beleza? que a gente tem uma surpresinha aí para vocês. Tá? Além dessa imersão, temos uma surpresa para você. Qualquer dúvida, é só você perguntar aí para o Júnior. Ele está aí no bate-papo. E, claro, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp. Porque você só vai conseguir participar da imersão se você estiver no grupo. Legal? E vamos lá. Porque tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Recadinho dado e simbora. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. No retângulo ABCD tem-se AB igual a 6 e BC igual a 8. Os segmentos AP e CQ são perpendiculares à diagonal BD. O comprimento do segmento PQ é Então, vamos lá. ele está querendo isso daqui. O segmento PQ. Até pintei ali de amarelo. Então, interpretando a questão, esse probleminha é um probleminha clássico de relações métricas é um probleminha clássico de relações métricas no triângulo retângulo. Então, através de algumas relações nós conseguimos encontrar todas as medidas de um triângulo retângulo. Por isso que o nome é relações métricas no triângulo retângulo. Então, através de algumas relações nós conseguimos encontrar as medidas do triângulo. a mais famosa é o teorema de Pitágoras. A relação mais famosa é o teorema de Pitágoras. Todo mundo lembra aí. Então, a partir dessas relações nós conseguimos. Por quê? O retângulo é dividido em dois triângulos. Só você olhar aqui direitinho. Dois triângulos retângulos. Legal. Já interpretei e já sei ali o que o problema está pedindo. Agora, vamos lá. Interpretou, resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica. Ó, técnica R. Então, vamos lá. Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? Aí, não tem jeito. Você tem que lembrar das fórmulas. Você tem que lembrar das fórmulas das relações métricas no triângulo retângulo. Aí, ele fala ali. AB vale 6 e BC vale 8. É isso? Então, se aqui é 6, aqui também é 6. Se aqui é 8, aqui também é 8. Então, o que acontecer de um lado vai acontecer do outro. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é encontrar o valor dessa hipotenusa aqui. Aí, tem duas maneiras de eu encontrar o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. eu posso aplicar o teorema de Pitágoras de Pitágoras eu posso usar a fórmula ou eu posso lembrar aqui dois triângulos pitagóricos. São triângulos que você tem que memorizar. Né? São triângulos que você tem que memorizar. Esses aqui são os mais importantes. Esses três aqui são os mais importantes. Olha, eu vou colocar aqui para você. Três, quatro e cinco, oito, seis e dez, e doze, cinco e treze. Né? Ficou muito claro que aqui é o seis, oito e dez. Então, a hipotenusa aqui ela vale dez. Eu vou até puxar aqui a hipotenusa. Sabemos que a hipotenusa ela vale dez. Que legal. Cara, se eu tenho os catetos e tenho a hipotenusa, eu consigo matar a questão. Por quê? Vamos lá. Ele quer a medida de QP. É esse segmento QP. É PQ, não é isso? Ele quer esse segmento aqui. Então, se eu consigo encontrar o segmento PB e se eu consigo encontrar o segmento DQ, eu mato a questão. Por quê? É só diminuir de dez, que é o valor da hipotenusa. Então, vamos lá. Como é que eu descubro o valor desse segmento aqui? PB. PB é a projeção do cateto AB. É a projeção do cateto AB. Então, qual é a relação métrica que eu vou usar aqui? Cateto ao quadrado é igual à projeção vezes a hipotenusa. Então, é uma formulazinha. cateto ao quadrado é igual à projeção vezes a hipotenusa. Aí, eu vou jogar aqui. 6 ao quadrado é igual à projeção, que eu não sei. Vou chamar de X vezes a hipotenusa, que é 10. Vai ficar 36 é igual a 10X. X é igual a 36 dividido por 10 e vai dar 3,6. Aí, eu mato a questão. Por quê? O que acontecer de um lado vai acontecer do outro. Porque o segmento DQ é a projeção do cateto DC, que também vale 6. Então, vai dar o mesmo resultado. Então, se essa partezinha aqui é 3,6, essa partezinha aqui também é 3,6. Aí, acabou. 3,6 mais 3,6 vai dar 7,2. Então, esse pedacinho aqui só pode ser o que falta para 10, que seria 2,8. Então, onde saiu esse 2,8, Marcão? 10 menos 7,2. 7,2 é 3,6 mais 3,6. Legal? Então, olhando ali as opções, gabarito, letra D, marco o V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que a nossa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o MP São Paulo. Quinta-feira, dia 15, é o grande dia. Já marca aí na sua agenda. Vai rolar uma imersão de raciocínio lógico focada na FGV. Evento 100% online, 100% gratuito. Tá legal? Sem gravação, sem replay. Vai ser fechado e para você assistir, você tem que estar no grupo do WhatsApp. Então, entre agora mesmo nesse grupo do WhatsApp que o Júnior está colocando aí. E claro, deixa aí o seu likezinho se essa aula foi importante, se você gostou da aula, deixa aí o seu likezinho e encha esse vídeo de comentários, porque quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai tendo aí o nosso vídeo e assim o ranqueamento do vídeo vai aumentando e assim podemos ajudar mais pessoas. vou deixar aqui para vocês algumas dicas para a sua vida. Quando tudo der errado, se liga, quando tudo der errado, continue tentando, continue caminhando. Eu sei que você está aí desesperado, de repente você não foi aprovado em um concurso, está pensando em desistir. Cara, vamos lá, uma fase não pode te parar. Pô, Marcão, estou com um problema em casa. Cara, uma fase não pode te parar. Continue caminhando. é isso aí. Quando, né, perdão, quando te atacarem, quando tentarem te diminuir por algum motivo, cara, continue caminhando. Quando tudo estiver dando certo, continue caminhando. É isso aí. Continue caminhando. Quando te elogiarem, continue caminhando. Porque, família, de boa, não importa a condição atual que você esteja passando. Não importa. não importa. Bota isso na tua cabeça. Continue sempre caminhando que essa é a essência da vida. Né? A vida é feita de altos e baixos, né? Quando estabiliza, é porque a gente morreu. Né? É só você lembrar daquele aparelhinho lá quando a gente está com grave problema de saúde. Quando a curva estabiliza, é porque a gente morreu. Não tem jeito. Né? Então, a vida é feita de altos e baixos. A ideia é essa. Continue sempre caminhando. E lembre-se, tempos bons atraem pessoas, né? Agora, tempos ruins, né? Atraem verdadeiras amizades. Legal? Então, foque aí nas pessoas que são seus amigos de verdade. Né? Que são poucos. Né? Beleza? Então, está aí a dica. E, claro, lembre-se que estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família? Quinta-feira, hein? Entra aí no grupo. Valeu. Abraço.